Ainda falando da cidade de Rolândia, o final de semana foi bastante macabro por lá, hein? Teve um homem que foi esfaqueado, uma discussão boba que terminou na facada. Uma discussão por causa de uma moto terminou com um jovem esfaqueado na cidade de Rolândia. O crime aconteceu na rua Cornélio Procopio, no Jardim Rosângela. Jonathan Miguel dos Santos, de 21 anos, levou pelo menos três facadas. Ele foi encaminhado ao Hospital San Rafael com ferimentos graves. Ferimento no braço e o ferimento na perna. Teve um ferimento ali no abdômen também, também foi superficial, não inspira maior preocupação. Caso tivesse sido mais profundo ali, provavelmente teria sido pior ali para o rapaz. O agressor fugiu logo após o ataque e agora está sendo procurado pelas autoridades locais. Embora consciente, Jonathan deu poucos detalhes à polícia de quem seria o autor das facadas. Diz que estava conversando com o rapaz, mas não sabe quem é. E que a briga teria sido por causa das motos dos mesmos ali. A gente não sabe dizer se realmente foi essa a história aí, mas algo aconteceu entre eles ali para motivar uma agressão tão violenta dessa, né. Ainda bem que os ferimentos aí foram superficiais, que talvez o instrumento ali não fosse tão afiado aí a ponto de causar um ferimento mais grave ali na vítima. Com a força dos golpes, a faca chegou a quebrar. No local, a polícia encontrou só o cabo, porque a lâmina foi levada pelo acusado. A briga ali chegou numa intensidade que as facadas fizeram com que a faca se quebrasse, né. Então o cabo ficou no local, a lâmina, teoricamente ali o autor teria levado. A gente não sabe ainda qual que é o intuito disso, né. Perguntado ali para a vítima, também não deu maiores informações, vamos ficar na guarda e ver o que motivou essa briga deles. Mas a princípio, nada muito grave, só ferimentos superficiais mesmo. O único ferimento mais grave foi da perna mesmo, né. Mas ele foi prontamente atendido ali pela guarnição do corpo de bombeiros e não corre risco de morte, né. Aí o cara leva três facadas assim, não fala nada para a polícia, não fala quem é o agressor. Aí eu não conheço, nunca vi, mas por que que teve a briga ali? Só ele mesmo para auxiliar o serviço da polícia.